Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Bora, galera! E aí, minha gente linda! Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Estamos jogando aqui um Shipment. O Shipment voltou para a rotação. Calma, eu vou te fazer um negócio aqui. Alô. Bem melhor. Cara, o Shipment voltou para a rotação. Eles, aparentemente, não fizeram alterações nos respawns. Achei que eles tivessem alterado alguma coisa. Mas quando você joga, você percebe que está a mesma coisa. A única alteração que eles fizeram, assim, realmente, foi o número de players. Agora é 5 versus 5. Então, tipo, deu uma melhoradinha de leve. Mas ainda está uma bagunça muito gigantesca, saca? Eu acho que eles tinham que avaliar um pouco os pontos do respawn, saca? Que nem esse spawn desse cara aí. O cara spawnou no meio do mapa. O cara spawnou literalmente no meio do mapa, véi. Então, fica meio complicado, né? A classe que a gente vai estar usando hoje são duas Snipers sem mira. Car sem mira. E a outra, a MK2 sem mira. Muita gente fica pedindo classe. Muita gente. Tipo, mano, muita gente. E, cara, não tem segredo. Não tem segredo. Eu já ensinei umas mil vezes. É o seguinte. Se o attachment aumenta a velocidade da mira, você coloca. Se ele diminui, você não coloca. Simples assim. É isso, saca? Se o attachment aumenta, coloca. Se não aumenta, não coloca. Então, todos os attachments que aumentam a velocidade, vocês vão notar que está lá na minha Snipers, saca? E aí, eu deixo de usar a attachment, mas eu não coloco nenhum que deixe ela mais lenta. Então, esse acaba sendo o segredo. Mas, então, o vídeo de hoje era só para falar sobre a shipment. Vamos ver se sai uma gameplayzinha da hora aqui. Essa semana vão sair outros vídeos aí sobre outros assuntos. Queria fazer um vídeo sobre essa Snipers aqui, ó. Vou mostrar ela mais detalhada para vocês. Falar um pouquinho sobre ela. Achei ela lindíssima, cara, essa cara aqui. Mas isso aí vai ser outro dia. E, cara, comenta para mim o que vocês estão achando no jogo. Eu estou achando o jogo no estado um tanto quanto chato, sabe? Tipo assim, teve a operação e tudo mais, só que a gente chegou num ponto que parece que não tem mais nada para fazer. Tipo assim, os últimos dias, particularmente, depois que eu cheguei, eu estou achando pior o quesito skill-based matchmaking. Eu acho que eles mexeram, cara. Teve um dia que eu joguei aí, acho que foi domingo. Cara, estava impossível. Tipo assim, todas, todas as salas que eu joguei só tinha cara viciado. Não tinha como você fazer nada. Todo mundo não... Tipo assim, sabe a sala quando está equilibrada? Que ninguém consegue pegar streak? Foi tipo isso, saca? E esse não é o legal do COD. O legal do COD é você jogar bem, fazer uma partida massa. Tipo, lógico, não dá para ser 100% das vezes assim. Mas quando todas as partidas ficam difíceis, aí é canseira, saca? Aí é meio chato. Então assim, eu estou levemente insatisfeito com o estado atual do jogo. Principalmente nesse ponto. Eles estão fazendo muita merda com isso, velho. Com skill-based matchmaking. Todo mundo sabe que isso é uma bosta. Isso serve só para os players novos. Com certeza eles estão testando isso aí por causa da monetização do jogo. Porque se o cara apanha demais no jogo, ele não gosta do jogo e aí ele não gasta dinheiro, consequentemente, né? Mas eu acho que tinha que ter uma outra forma de fazer isso. Por exemplo, o cara que não chegou no nível 56 ainda, que é o básico do jogo, né? Você libera as armas e tudo mais. Eu acho que essas pessoas tinham que ficar separadas, entendeu? Tipo, o cara que não passou nada ainda, não liberou as armas direito. Eu acho que esse cara tinha que ficar separado. Agora, se já está com tudo liberado, se já está de boa, bota todo mundo junto. Bota todo mundo baseado na conexão, saca? Seria infinitamente melhor. Mas, infelizmente, não é assim que funciona, né? É, pois é, viu? Eu vou tentar pegar um stickzinho nessa partida aqui, mas eu não sei se vai rolar. Porque, como eu disse, está tipo assim... Até essa partida aqui mesmo está muito equilibrada. Os caras... Não tem nenhum cara que você olha assim e fala não, esse cara aqui já é mais ou menos. Todos jogam relativamente bem, sabe? Então, acaba que você não consegue se destacar muito, né? Aí... Juntando com duas semanas sem jogar, fica complicado trazer umas gameplay fora. Mas eu queria trazer isso aqui para falar sobre a Shipment, porque, mano... Os caras parecem que estão perdidos, velho. Os caras não sabem... Os caras não sabem consertar o jogo. Não sabem consertar o jogo. Não ouve a galera. Pega os problemas que tem e não resolve. Porque esse mapa aqui, por exemplo, era só mexer no spawn, velho. Tipo, não é uma coisa rápida, né? Com certeza. Mas olha esse... Olha esse spawn, mano! Olha isso aqui, cara! Olha isso aqui, cara! Me explica, mano! Me explica! Como que deixa isso aqui acontecer? Não existe isso aqui não, velho. Ai, mano! Pelo amor de Deus! Ó, você fica aqui, ó! Ó! Ó os caras spawnando! Ó os caras spawnando! Olha isso aqui! Caralho, viu? Mano! É uma piada isso aqui, velho. É tipo... Tá, esse mapa, ele é pequeno. Então, consequentemente, ele já vai ter um spawn meio zoado, né? Mas, mano, tá exagerado isso aqui, velho. Não tem que ser desse nível. Olha isso! Olha isso! Mano, eu vou ficar aqui, ó! Eu vou ficar aqui! Aí o cara spawna, ele não olha pra trás, ó! A não ser que ele spawne na minha frente. Mas olha isso! Mano! Qual que é a lógica? Não faz sentido! Não faz o menor sentido! Ó, volta... Ah, agora virou já, né? Não vai spawnar aqui mais. Mas, cara, é muito zoado isso aqui, velho. Eles tinham que, sei lá, tirar o mapa. Tirar o mapa, arrumar o mapa. Depois... Ou deixa aí, né? E faz um update. Mas... É complicado, velho. Complicado. Eu não sei o que vai acontecer com esse jogo quando o Hype começar a morrer. O Hype já tá começando a morrer, né? Pra mim, inclusive, já não tá a mesma coisa que antes, não. Então, assim... É, sei lá, viu? Porque... Galera é orgulhosa demais, né? Na Infinity Ward. Os caras não ouvem a comunidade, não. Tá todo mundo falando a mesma coisa. Faz isso, faz isso. Arruma isso, arruma isso. Não. Os caras deixam do jeito que eles querem. E aí... Infelizmente... Dá essas bostas, né? Mas... Cara... Eu tô gostando do jogo, no geral. Eu tô jogando ele um pouco menos agora. Principalmente por causa disso. Parece que essa temporada tá um pouco parada. Mas eles prometeram essa semana ainda que vai sair um... Um update. Um grande update. Olha os caras aqui, mano. Olha isso, mano. Eles prometeram que vai sair um update. E vai trazer mais coisa aí, né? Eu não sei o que vai vir nesse update, não. Espero que seja alguma coisa que dê uma refrescada no jogo. Porque por enquanto tá meio... Mas, cara. É isso aí. Shipment tá de volta. Bem mais ou menos. Spawn continua zoado. Não mexer em nada. Mas... Vamos jogando aí. A gente vai aproveitando, né? É bom principalmente pra quem... Quem tá pegando camuflagem. Isso aqui é uma delícia, velho. Mas é isso aí. Esse era o vídeo. Era um vídeo mais tranquilinho mesmo. Só pra falar sobre a Shipment. É nóis. Valeu. Falou. E foi.